Dirigir uma outra seleção é algo que passaria pela tua cabeça ou passa pela tua cabeça? Não, eu recebi alguns convites, mas nunca me motivou, até porque eu acho que eu sempre tive uma ligação muito forte com a seleção nacional, então eu não me vejo dirigindo outro país, eu não me sentiria bem ouvindo o meu hino, o hino do meu país do outro lado, eu acho que isso me magoaria um pouco, entendeu? Eu não me vejo, não gostaria que isso acontecesse, não é um sonho a ser realizado por clubes, sim, eu fui campeão mundial de clubes pelo Fenerbahçe da Turquia, pelo menos de clubes, né? Batindo atrás algumas vezes, mas a gente conquistou o mundial de clubes e a Champions League da Europa, talvez eu seja o único técnico brasileiro, um feminino que conquistou uma Champions League da Europa com o Fenerbahçe também. Então, algumas coisas eu consegui realizar, outras não, e estamos batendo na trave nesse mundial aí, quem sabe esse ano a gente consiga ir bem, mas sempre a Olimpíada mexer um pouquinho mais. A Ana Cristina foi uma surpresa quando ela pediu dispensa. Você tentou demover a decisão? Não, eu fiquei um pouco chocado, né? Quando o procurador me ligou, ele disse, olha, a Ana vai pedir dispensa, eu fiquei meio sem reação até, porque é um investimento, foi um investimento na Olimpíada de Tóquio. Foi com 17 anos, né? É, ela tinha 16 para 17 anos, depois ela foi para o Fenerbahçe e jogou pouco lá, o que é uma pena, mas foi uma opção da atleta, da família, do procurador e que, quer dizer, eu não, lógico que eu não daria esse conselho a ela, porque eu acho que ela tem muitos caminhos aí a percorrer, lutar pela posição, que isso faz parte do contexto de uma jogadora. Aprender é uma jogadora versátil que pode jogar tanto numa posição como na outra, ela pode ser ponteira, pode ser oposta, teria como compor até porque as jogadoras do clube estão na seleção, a maioria delas, principalmente as selecionáveis, né? E a levantadora que vai jogar com ela no clube está na seleção, que é a Macris. Então, eu acho que ela aproveitaria muito mais, até porque na Liga das Nações, a gente teve muito pouco tempo de preparação, o que foi muito em cima da hora e você mais joga do que treina. E agora nós tínhamos seis semanas de preparação, eu acho que seria muito proveitoso para ela. Em que lugar hoje, mundialmente falando, a seleção está? Eu acho que o Brasil está ali entre o quarto e o quinto lugar, mas hoje existe uma gama de equipes, onde é que estão todo mundo no mesmo naipe ali e crescendo. Você pega uma República Dominicana que é treinada pelo Marcos Kiviek, que está evoluindo, está crescendo, três jogadoras da seleção dominicana jogam no Brasil, conhecem muito bem as jogadoras e o Marquinhos conhece todas as jogadoras da seleção. A própria Colômbia com Rizola, todos esses jogadores que conhecem mais a nossa seleção, a gente sempre tem mais dificuldade de jogar. Assim como eu sempre escolhi, exceto na Olimpíada do Rio, sair do Brasil nos momentos que antecedem a Olimpíada. Por que isso? Porque eu vou estudar, porque eu vou entender como é que funciona também o mecanismo dessas jogadoras, que eu posso treiná-las em clube e depois eu vou jogar contra. Foi o caso da Sokolava em 2002, na Olimpíada de Londres, que nós tínhamos treinado a Sokolava há dois anos no Fenerbahçe e depois foi minha adversária em Londres, naquele jogo épico que elas tiveram seis match points. Então são situações legais que você passa e que você tem que levar isso à frente e tentar fazer com que essas nossas jogadoras cresçam cada vez mais jogando contra as melhores equipes. Os Estados Unidos, que é outra velocidade, outra dinâmica de jogo. Então essa adaptação tem que ser muito rápida, porque como eu disse, o tempo é muito curto e a gente precisa trabalhar muito. Isso passando pela Superliga, quanto melhor o nível da Superliga, melhor também o trabalho da seleção. O projeto sobrevive sem você por perto? É difícil, é difícil. Até por isso, quando chega uma mala cheia de dinheiro da Rússia, da Turquia, você nega? Eu sempre penso muito, eu recebo todo ano convites para treinar, ou seja, na Rússia, na Itália, na Turquia, mas se eu saio, o projeto tem grande possibilidade de acabar. Hoje talvez caminhe um pouco mais com as próprias pernas, a minha filha, que é apaixonada, a Ana Carolina, a Alcione, a minha mulher, a Maria Fernanda, a família trabalha e ajuda lá. Mas é sempre difícil, que caminhe só. E nós temos grandes profissionais, o Vagão, por exemplo, que hoje é técnico da seleção sub-21 e também assistente do adulto, é um ícone importante que a gente tem, uma grande referência como treinador e que será um grande treinador também no futuro. Assim como os demais que trabalham dentro do projeto. Então a gente tem muita gente boa, a maioria está dentro da seleção nacional, ótimos profissionais, mas que também precisam sobreviver, precisam de ajuda para poder sustentar o projeto. E eu entendi, André, que ao longo dos anos eu precisava conhecer um pouco mais sobre o universo feminino. Então eu fui procurar especialistas no assunto. Então eu fui procurar um ginecologista, para eu me consultar com ele, para saber as coisas que... Ah, quantos sintomas de TPM existem? Aí eu comecei a ler, a pesquisar, o que é uma atriz de uma mulher atleta. Então eu acho que são coisas que o técnico feminino tem que saber, ele tem que buscar, ele tem que procurar, para entender qual é a linguagem que ele vai falar. Porque nós tínhamos duas atletas, por exemplo, eu não vou citar o nome, mas que tinham problemas sérios quando entravam na TPM. De dores, sensibilidade, e não dava, não é que elas não queriam treinar, é porque estava complicado. Então quando você começa a entender um pouco dos sintomas, do que aquilo te incomoda, você diz assim, tudo bem, vai para o quarto, segura lá um pouco. Depois você compensa esse treinamento. Então, e não ficar, não, mas pô, que isso, tem que treinar, tem que fazer, e a coisa não funciona bem assim. E conhecer um pouco do cérebro feminino, de quanto a mulher tem necessidade de falar, de quanto ela tem necessidade de se expressar, o que é diferente do homem. A noção tempo-espaço da mulher é diferente do homem. Então, você começa a entender um pouco que você tem que fazer exercícios diferentes do masculino. Que o vôleibol da mulher tem que, você tem que ir mais para o lado técnico de exercícios. Tanto é que a Ângela fazia muito exercício de toque, de manchete, giro, e cai no chão, e levanta, e vai para a posição. E muita coisa, porque elas tocam mais na bola do que o masculino. Por exemplo, o levantador no masculino chega quase que em todas as bolas, né, porque tocou, subiu, o levantador tem a perna muito rápida. No feminino, passa muito pelas mãos de todas as jogadoras. A Ângela tinha que levantar algumas vezes, seja de manchete, seja de toque, e outras coisas, né. Então, o treinamento passa a ter uma outra dimensão, um outro volume, uma outra intensidade. Hoje, Ângela, só não cortando, eu não me vejo mais treinando equipes masculinas. André, eu não sei, eu estou tão inserido nesse contexto, que eu, para mim, é a coisa mais natural do mundo. Lidar com essas situações e vida que segue, entendeu? Vamos embora, vamos treinar, entender essas situações, essa sensibilidade que o técnico do feminino tem que ter. É porque a mulher, desde o início da vida dela, ela já se preocupa com a família. Ela foi ensinada dessa maneira. Então, é o pai, a mãe, o namorado, todo mundo, né, com a casa inteira. O homem, quando sai para a competição, sabe que tem a mulher que vai segurar o rojão lá. Não é assim, André? É assim. E você vai com a cabeça para a competição, tranquilo. Você vai jogar, você vai fazer o melhor, mas você sabe que você tem uma retaguarda importante ali. A mulher, quando vai para a competição e ela deixa a filha ou o filho em casa, ela fica muito preocupada, ela está sempre atenta ao que está acontecendo. E a gente procura ajudar, né, levar o filho para a concentração, a ficar com a filha lá. A gente ajuda a pagiar um pouquinho, faz parte do contexto e aquilo se torna uma família, né? Fala, Zé Roberto, tudo bem? É uma honra para mim estar aqui participando do programa com você. Você que é uma referência para mim como treinador, eu cresci vendo você como treinador e aprendendo. E ainda acompanho sua carreira e aprendo muito com você dia a dia, então muito obrigado por isso. Você passou por momentos muito felizes na sua carreira como treinador, que foram as conquistas olímpicas, os inúmeros títulos que você conquistou, mas também passou por momentos extremamente difíceis, né, como a virada para a Rússia, a eliminação em 2016 em casa. Enfim, eu queria saber de você em qual momento desses você aprendeu mais, qual momento você tirou o maior aprendizado como treinador. Um grande abraço e muito sucesso nas próximas competições. Eu acho que essas duas situações, 2004, foram terríveis, né? 2004 foi a primeira e que quando aquela bola caiu, a minha vida meio que caiu com ela porque eu tinha vergonha por ter fracassado. Mas ao mesmo tempo, André, a gente conseguiu entender, depois de muito pensar, de muito estudo, o porquê que aquelas bolas não tinham caído. E aí a gente começou, nós fomos embora para a Europa, os três treinadores, estudar as nossas adversárias e também nós começamos a nos preocupar como é que nós íamos treinar as nossas meninas. Onde é que nós tínhamos que evoluir? Como é que nós tínhamos que melhorar? E aí foi o crescimento. E aí a bola caiu quatro anos depois. A bola caiu quatro anos depois do outro lado. Nós perdemos um set só em oito vitórias. E em sete set só, os times conseguiram fazer mais de vinte pontos no nosso time. Isso foi um resultado excepcional. E depois o Rio, perdemos em casa, quinze a treze no tiebreak para a China. Depois do começo avassalador. Nós tínhamos ganho de todo mundo de três a zero. E a China, três derrotas na fase de classificação. Mas a vida é assim. Esses são os caminhos e são os aprendizados. As derrotas te ensinam muito mais do que as vitórias. Porque elas marcam, elas são doídas. Elas são sofridas. Mas ao mesmo tempo te levam a repensar planejamento, trabalho, grupo, tudo. Como é que a gente vai refazer isso? Então eu não gosto muito de derrotas, mas elas me ajudam muitas vezes a nortear todo o processo. E Zé, se você pudesse repetir um dia, um dia apenas na tua vida, reviver tudo, qual seria o dia? Como é que eu vou falar? Eu acho que seria do esporte, dentro do esporte. Do que você quiser. Ai, meu pai. Tudo bem, vai. Para não te complicar, só o esporte. Você tem que ser complicado. Só o esporte. Mas só um dia? Se eu tivesse que escolher? Não, você pode querer um mês, 30 dias. Mas para a gente, como o tempo é curto, um dia só. Foi na minha escolha para a seleção nacional, na primeira seleção nacional, no adulto masculino. Porque eu disse para o Nusman, eu falei, você tem certeza? Eu não tenho, eu não sei se eu sou capaz. Você foi escolhido? Quando eu fui conversar com ele, eu disse, eu não sei se eu sou capaz. Eu não sei se eu sou o cara mais adaptado para ter essa incumbência, essa missão de ser técnico na Olimpíada. Eu não tenho experiência, eu não tenho nada. Eu tenho muita vontade. E aí foi que o processo... Então, sabe aquele momento da transição de carreira? Eu pego, não pego e a dona Alcione, o cavalo está passando a reado, é o seu momento. É fácil, né? Porque ela ia ficar em casa tranquila e eu... Eu não sei se 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 eu Obrigado.